A opção dele é trabalhar, tem pancadaria na porta de centros comerciais, tem gente que está indo para a porta de supermercado, eu acho que a sangue de entrar, de comprar ou de um carro passar na frente do outro, ou você vai entrar primeiro, que elemento acaba saindo na porrada, gente, desentendimento em entrada de estacionamento, foi aqui no Barreiro, um chegou a arremessar o carrinho de supermercado na cabeça do outro, as imagens viralizaram, estão aí no Portal A, estão no estado de Minas, digital, em.com.br, e está aqui na tela para você ver, olha para a cadaria. O mulher sem bravo, tem perigoso. Você está sem bravo comigo, ela vai ter todo o tempo, você deu o tempo em cima da mulher, a prescrição, o vacilão. A coisa é a vida, viu? A coisa é a vida, viu? O que é horroroso, porque é uma briga, mas parece uma comédia, né? Os dois balançando a barriga, um na frente do outro, né? Isso é meme, né? E aquele punhozinho, né? O cara joga joguinho de lutinha, ele acha que toda lutinha é assim, né? Fazer assim com o bracinho, aí fica sacudindo o bracinho, aí tira a camisa. Para que ele tira a camisa, Bê? Não, a guarda municipal chegou, mas não há registro oficial sobre esse encontro amoroso desses dois aí. Olha só, olha, olha, o que que parece isso? Você na escola quando tinha seis anos de idade, você brigava assim? Não, né? Não, né? Que coisa ridícula. Deve ser dois pais de família dando exemplo péssimo para os filhos e para todo mundo que estava lá.